Olha, você tá vendo essa variedade incrível de armações? É só uma parte que você encontra aqui na Óticas Felipe, masculino, feminino, infantil. E o que é legal, são os últimos dias da promoção mesmo do cliente, qualquer lente aqui na loja... Com 10% de desconto e todas as armações, escolha, como você quiser, de R$ 70,00 por R$ 59,90 a unidade. Então, ó, aproveita, quem tá vindo aqui na loja, trazendo o orçamento, trazendo aí a comparação de preço... Lógico. Tá fechando o negócio com a Óticas Felipe, porque aqui é o menor preço do Brasil e mais, hein, gente? O presente é justamente ele, é o preço. Com certeza. Aqui você faz economia, tem a maior qualidade à sua disposição e temos também o laboratório próprio, laboratório digital, onde visão simples fica pronta em até 40 minutinhos. Olha o tamanho da loja, gente! Aproveita, são dois endereços pra você. Ah, na rua 25 de Março, 999 e aqui onde nós estamos gravando, que é no terceiro andar do Shopping 25 de Março. Quem vem, economiza bem. Quem vem, economiza bem.